E hoje, nove e meia, nós teremos aqui uma peça teatral. Já posso sair? Peraí, pessoal. Pega aí. Que horas? Que horas? Não, não, não. Pega aí. Viva o Messia, viva o Messia. Viva o, viva o meu. Viva o Messia, viva o Messia. Viva o Messia. Infamato, si tem inimbo, e riba. Inikhia, viva o Messia. Transcrição e Legendas Pedro Negri